Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique, tô começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou ensinar truques de Minecraft que você não sabia no Playstation 3 Então, bora lá! Ok, agora vamos começar aqui Eu vou fazer só uma torre de 3 blocos Você pode... esse bug você pode fazer com a maçã dourada encantada Ou com a bolinha de neve É a enderpeel, você fica muito rápido com a enderpeel Ó, vamos fazer... vou colocar a enderpeel Eu vou com a maçã dourada Aqui eu pego... deu errado Você vai fazer isso novamente A maçã do ouro tem que tá... a maçã do ouro tem que tá nesse cubinho aqui, ó Esse cubinho aqui Aí, ó, ela vai dropar Ela vai entrar e você vai poder teleportar super rápido, ó Olha isso Você vai poder destacar a enderpeel muito rápido Eita, começou a chover, beleza, hein? Mas tudo bem Aqui agora... esse bug aqui é bem fácil A enderpeel tem que tá nesse lugar aqui Ó, vou fazer de novo pra vocês verem, ó Eu vou fazer mais devagar, ó Mas pra você fazer esse bug, você precisa... É... entrar em controles, você precisa pegar o... Você precisa colocar o comando de pegar bloco Que é o botão, você pode escolher qualquer Aí você vai ter que pegar a maçã dourada encantada Na hora você tem que tacar a maçã e pegar o enderpeel ao mesmo tempo Agora eu vou fazer de novo pra vocês verem aqui, ó Você precisa pegar o bloco ao mesmo tempo Aqui, ó Prontinho Você precisa ficar com duas enderpeels E na hora que você pegar a maçã, você tem que pegar, né? E aí na hora você precisa... Uma enderpeel vai ter que sumir Então vai ter que ficar a maçã dourada encantada Agora eu vou fazer essa mesma coisa, só com arco e flecha Quem não soube Tá? Vou pegar a maçã dourada de novo Você vai fazer a mesma coisa com a enderpeel Aí, ó, você vai poder, ó, tacar um monte de flecha rapidão Pra você vai ficar aparecendo uma maçã dourada Mas pra outro player vai aparecer É uma... um arco É a mesma coisa, ó Maçã dourada Tira o arco do seu inventário Você pode deixar a maçã dourada em qualquer lugar Ó Mas pra fazer isso, você não pode mais trocar de mão Se você trocar, o efeito vai acabar Você precisa fazer... Eita Você precisa fazer isso Mas o efeito tem que ficar assim Você não pode trocar de mão Aí, ó Eu tô tacando Se eu trocar, ó Troquei Pronto Agora eu não consigo mais Só dá pra comer a maçã Agora eu vou fazer um outro Que é da espada A espada que quebra invisível Aqui, ó Ela vai quebrar isso aqui, ó Desse jeito com a espada Mas Você... Pra você vai ter uma maçã dourada encantada Mas pra outros jogadores Você vai tá, tipo Aqui, ó Você vai quebrar Eu tô vendo uma maçã Tô quebrando com a maçã, certo? Mas se um jogador entrar e ver Ele vai ver que você tá com uma espada Não com mais... Não com uma maçã dourada encantada Agora eu vou pra última O tridente Aqui Deixa eu pegar o tridente É só pra Minecraft Playstation 3, tá, gente? Não esquece disso Ou também pode... Ou também pode... É... Fazer normal com... É, tipo... Eu acho que dá pra fazer no PC ou Xbox Eu não sei Mas aqui no Playstation 3 dá sim Ó É a mesma coisa Você vai pegar o bloco Aí, ó Você consegue, ó Ficar tacando, ó Tridentes rapidão, ó Agora eu vou comparar o... Desde o começo com o normal, ó Sem fazer o bug Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó Ó Pera Vou pegar A Enderpeel Aqui, ó Eu vou mostrar Ó Enderpeel normal Se você clicar rápido, ó Não dá não, ó É só uma Mas com o bug, ó Com o bug vai muito rápido Agora o arco original, né? O arco normal sem o bug Ó, não dá não É só isso aí, ó Agora a espada Ó Não dá não, ó Não dá Agora eu vou mostrar O tridente Ó, não dá, ó É, não dá E esses foram os bugs Espero que você tenha gostado E... Tchau Tchau